Simples Nacional para Youtuber, o que é isso? Como funciona? Vale a pena usar essa tributação no seu canal? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então assista até o final, que você pode economizar muito imposto se você continuar assistindo esse vídeo aqui, legal? Meu nome é Eduardo, eu sou contador, que nós somos especialistas na área de Youtuber, desde a abertura do CNPJ, redução tributária para o seu canal, então é muito interessante você seguir a gente aqui. Então já vai dando like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e se você precisar de ajuda profissional para reduzir sua carga tributária, abrir seu CNPJ, na descrição do vídeo tem os nossos contatos, o WhatsApp, chama lá, que a nossa equipe vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Simples Nacional, o que é isso? Simples Nacional é o regime simplificado de pagamento de imposto do governo federal e aplicado aos Youtubers, ele traz uma grande redução tributária. Por exemplo, você tem o seu canal, como a maioria das pessoas trabalha como pessoa física, não tem um CNPJ para o canal ainda, e estão sujeitos a uma carga tributária que pode chegar até 27,5% de imposto de renda, mais 20% de INSS, que é a contribuição pré-evidenciária. Então é uma alíquota muito grande que se você não estiver pagando esses impostos, a Receita Federal vai mais cedo ou mais tarde te cobrar isso aí, principalmente porque agora eles estão fiscalizando por movimentação bancária e operações de câmbio, elas estão ali no radar da Receita Federal, porque você recebe do AdSense através de câmbio, beleza? Então o Simples Nacional, se você abrir um CNPJ para o seu canal no YouTube, enquadrar no Simples Nacional, você vai começar pagando apenas 6% de impostos no Simples Nacional, que é uma redução muito, muito grande comparada à pessoa física, sem falar que você vai estar com o seu canal regularizado, não vai ter problema com a Receita Federal e vai estar aí pagando imposto sobre a sua receita, bacana? Então é isso, se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, e se você quer ajuda para abrir o seu CNPJ para o YouTube e enquadrar você no Simples Nacional para o YouTube e pagar menos impostos, chama na descrição do vídeo lá a nossa equipe, que a gente vai te ajudar, beleza? Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!